Ei, Ida, a propósito, a tua voz está um bocado diferente. Ah, pois claro. No episódio anterior, quem me deu a voz foi criadora desta merda de série. Espera aí, tiveste uma gaja a dar-te a voz? Meh, é 2018. Ah, pois é. É compreensível. Ei, eu sou a criadora do Boku no Hero, A Bridge, Portugal. Acabei de bater com o dente na puta da caneca. Como é que estão? Vocês pensavam que a criadora era alguém que tivesse um grande estúdio, um quarto magnífico. E a pura calidade desarrumada para caraças. Isto não tem chá! E como muitos já sabiam, eu sou a voz do Walmart. do Deco, que é a minha própria voz. Já fiz o Presidente Mike. Ei, volta! Bora lá! Está na altura! Já fiz doida, tipo, desculpe, senhor! Há aqui sempre este problema dos copyrights, mas... Quem quiser ver o verdadeiro A Bridge, tem que ir à descrição dos shorts que eu ponho, que está lá a dizer o link. Onde vocês podem ver cada episódio. Agora... Espero que tenham gostado do A Bridge, porque... Ei, eu faço... Eu quase sacrifico a minha vida aqui, está bem? Ah,運命が定まってるとして... E não é tão triste, não é tão triste, não é tão triste.